É bonito te ver sorrir Se eu te trair, com certeza vou me enganar Na verdade um pranto amor também pode desmoronar Se a intriga prevalecer e o mais fraco acreditar Muita gente vai aplaudir, como inveja irão gostar Nosso sonho não vai se acabar Se você entender que eu nasci pra te amar Compreender que o rio deságua no mar Solidão, quando chega eu sei que machuca qualquer coração Se a paixão tem raiz Vou lutar para ver nossa morteira em final feliz É bonito te ver sorrir Me entristece te ver chorar É sobre minha luz que vem Da magia do teu olhar É você que eu sempre quis Não é motivo pra duvidar Se um dia eu te trair, com certeza vou me enganar Na verdade um pranto amor também pode desmoronar Se a intriga prevalecer e o mais fraco acreditar Muita gente vai aplaudir, como inveja irão gostar Nosso sonho não vai se acabar Se você entender que eu nasci pra te amar Compreender que o rio deságua no mar Solidão, quando chega eu sei que machuca qualquer coração Se a paixão tem raiz Se a paixão tem raiz Vou lutar para ver nossa morteira em final feliz Se você entender que eu nasci pra te amar Se você entender que eu nasci pra te amar Se a paixão tem raiz Se a paixão tem raiz Vou lutar para ver nossa morteira em final feliz Muita gente vai aplaudir, como inveja irão gostar Nosso sonho não vai se acabar Muita gente vai aplaudir, como inveja irão gostar Nosso sonho não vai se acabar Muita gente vai aplaudir, como inveja irão gostar Nosso sonho não vai se acabar Lá, 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 lá,